Meu Deus, que bizarro é isso aqui, mano. Mano, é triple canto, mano. O cara simplesmente tá com deck... Vem com três decks de canto, mano. Pô, o cara veio com três decks de canto. Pra vocês verem como tá quebrado isso aqui, mano. Que bizarro, mano. É um deck de talinha com canto, com tomo e o canto, com certeza. Deve ter aí, pô. Não tem como. Mas deve... Não, tomo não tem, né? Tomo não tem como. Não sei lá, mano, o que é que esse cara veio aqui, mano. Insano apenas. Ó, veio as campeões, já. Vamos tentar upar elas e focar nelas. Vini, muito obrigado pelo seu fórum. Seja muito bem-vindo. Ó, vamos lá. Dois miste short, né? É que eu poderia ter pensado um pouquinho mais, né? A gente poderia ter pensado um pouquinho mais na play. Nossa luz é a verdadeira. Pô, vou vir de Samira, porque na próxima já vinha puxando os caras, né? Pode bater cinco, né, cara? Pode bater cinco, né? Vamos jogar pra... Pra jeans. Eu vou vir puxando aqui pra evitar o canto, né? Vim puxando só pra evitar o canto. Ó, tá sem canto ele, hein? Não conseguiu cantar não, né, queridão? Conseguiu cantar não, né? Pô, agora a gente... Meu amigo, meu amigo, próximo turno de ataque. Agora a gente vai tá insano, hein? Próximo turno de ataque, meu amigo. Segura o pai, hein? Homem, venham, Marujos. Venham, Marujos. Venham. Lunari, beleza. Anu de cá, fio 10, pô. Bin Zero Underline Player está no bonde do CX há três meses. Primeiramente, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, mano. Pô, se eu tivesse alguma... Nossa, uma arremestida aqui agora, a gente acabava o jogo do cara, né, velho? Acabava o jogo do cara. Pior que eu vou tomar isso aqui, mano. O resto eu vou tomar. Eu só não bloco com a Jinx porque eu tô com medo de cascata, né? Pô, apesar que eu tinha o disparo místico. Ah, é, disparo místico eu tinha como conterar, né? Foi vacilar pra ter blocado com a Jinx, sim. Dava pra ter blocado. A morte não dá conta de mim, pô. Hipócritas, né, cara? Pô, vamos bater com os granadeiros, né? Agora não quer matar a Jinx, né? Gostoso de matar a Jinx. Beleza, mata aí. Agora, pra eu ter blocado com a Jinx na passada, era pra ter blocado, mano. Eu tinha o Miss Quixote pra conterar a parada, né? Rapaz, sabe de uma. Eu vou diminuir um pouco o dano pra limpar o borde dele, né? Passando seis, daqui a pouco a gente tem o experimentador na próxima. Na próxima dá bom, dá bom, né? A gente dá talento natural, vem com o experimentador, contra a Lunara, né? Pra gente limpar isso aqui com o experimentador, né? Epa, epa. Epa. Ó, a gente ainda vai ao Passamira, hein? Pô, que doideira, gente. Pô, Passamira. Acabamos de ir ao Passamira, hein? Ah, agora... Aí o clérigo não vai não, né? Ei, queridão. Aqui não. A gente já sofreu demais contra os clérigos, viu? Ei, já sofremos demais contra os clérigos. Já sofremos demais contra os clérigos aqui. Contra velho aqui, meu irmão. Quando você acha que já viu de tudo? Pois é, mano. A Rita Gomes vai lá e inventa um canto. É isso, pô. Tá lá. Pô. Não vai dar pra gente se classificar pro sazonal de amanhã pro... Pro fechado, né? Mas é isso, pô. Pô, não dá pra deixar os velhos não, pô. Os velhos aí tudo traíra, pô. Os velhos, mano. Pô, remexida. Vamos arrumar um adinx, pô. Com essa remexida aqui. Vamos arrumar. Pode bater dois de dano, meu querido. Pode bater aí. Se prepara que na próxima a gente vai mobilizar com a menina Samira, viu? Acho que vai dar pra mobilizar. Deixa eu ver aqui, né? Hum, muita calma nessa hora. Pera aí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Espero que estejam vendo. Não dá pra opar ainda, né? Não dá. Vamos lá. Na próxima a gente lupa, hein? Pô, os caras são muito bons, né, mano? A gente tem que ter cuidado só pra... Ah, um filme safe. Eu não tinha como pair jinkies, não, pô. Pô, mano. Eu não tinha como pair lá agora, não, pô. Caraca, essa mojirinha vai fazer falta aqui, hein? Pô, o cara não vai ter cascata, pô. Pô, o cara não vai ter cascata, pô. O cara não vai, pô. Meu Deus, outra desolação lunar. Ei, na moral, os caras são muito bons de desolação, pô. Os caras são muito bons de desolação, pô. Na próxima é só dar o médico aqui. Pô, o cara não vai ter xolane, pô. O cara não vai, pô. Não comprou o tatinx aí. Comprou o tatinx aí. Experimentador, né? Aí, isso, pô. Ganhamos aqui, ganhamos aqui, pô. Tem dia que é de dia ainda. Tem dia que é de dia, pô. Pô, eu acho que a gente não perdeu nenhuma de discard, hein? A gente não perdeu nenhum. Infelizmente, o nosso Nidin deu uma afundada, né? Na verdade, acho que foi o jogador que afundou a gente, né? O cara deu top 10 quando a gente perdeu de Lucian e lá, oi. E na outra a gente entregou a série porque não pensou direito. Pô, vamos lá, né? Cara, é impressionante como discard é bizarro, mano. Ó, vamos lá. Mais um, hein? Mais um, né? Pô, é só comprar o Nidin, velho. Um tomo, né? Cara, eu vou atrás do Nidin, pô. Não tem condições. Tipo, aqui é... Aí, agora sim, pô. Agora o jogo é outro. Pô, quando vem com o Nidin, o jogo é totalmente diferente, pô. Quando vem com o Nidin. O Nidin é literalmente o campeão do deck, né? A gente precisa de um barco pro Nidin. Pô, fiquei... Eu tô ainda... Eu tô me recuperando da última derrota, pô. Ó, faltou tudo também pra recuperar gás na outra. Eu tenho minhas ordens. Eu tenho minhas ordens. E aí, qual vai ser? Isso. Caramba, é noel. Caramba, é noel. Pô, agora, ó. Tinha que ser eu, né, mano? Pô, olha a brincada que já tá dando aqui, pô. Pô, o Cetra vir em um e depois o cara podia comprar o outro, né, na mão e tal, mas... Agora vem os dois, né? Pô, às vezes tem dia que é de noite mesmo. Eu não tô com medo. Pô, ele tá blocando errado. É bloco errado, cara, eu acho. Essa botadora vai dar mais um dano, né? Bora lá, Tibres. Dá sorte, Tibres. Compra uma N aí agora, Tibres. Chama a N. Isso, pô. Super Sardin. Febou. Tá bom. Febou não tá ruim, não. Ok, pode vir. Pode vir com o canto da sereia aí, meu queridão. Pode vir com o canto da sereia. Eita, caramba. Spell-X é sacanagem, hein? Ah, mano, olha isso aqui, mano. Ei, na moralzinha, pô. Vou desistir da vida, mano. Porra, Rito Gomes, olha isso aqui, mano. Pô, não tem condições não, pô. Pô, que bizarra isso aqui, mano. Olha isso, pô. Ei, não dá não, pô. Não dá não, pô. Ei, na moralzinha, pô. Não tem condições não, pô. Cara, é pro cara desistir de viver, tá ligado? Tipo, não tem condições, pô. Pô, que bizarro, mano. De novo, velho, mano. Pô, de novo a gente vai perder por causa do velho, velho. Pô, tá ligado? É bizarro isso aqui, velho. O sofrimento é a alma do drama. Cara. Começa a nossa performance. Tudo preparado. Tá atrás de você. Meu espetáculo será inesquecível. Calma. Pelo espelho da gente já tirou, né? Calma. Pelo espelho da gente já tirou. Pô, os caras são muito bons de velho, mano. O cara é muito bom, pô. Pera do ladrão. Meu Deus do céu, mano. Eu vou matar esse velho aqui, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não, não vou deixar esse velho não. Tá maluco, pô? Esse velho aqui. Pô, não vai curar mais não, pô. Não vai não, pô. Aqui é na força do ódio aqui, pô. Ninguém aguenta mais esse velho, pô. Pô, não tem como, cara. Pô, esse guinifalco aqui é tentado ou na próxima? Dependendo do drop que vier, vem de guinifalco, mano. Porque aí o Jim vai limpar os caras tudo, pô. Ei, a próxima é guinifalco demais, mano. Nossa senhora! É guinifalco demais. Na próxima o Jim vai estudar dois. Aí a gente... Cara, tomara que venha um drop legalzinho, mano. Eita, velho. Olha isso aqui. Pô, tomara que venha um drop legalzinho aqui, mano. Porque o Jim vai vim dando o dano do cara, mano, esses caras, hein. Outro Jim, mano. Eu preparei uma coisa muito especial. Cara, o problema é na volta, né, velho? Ei, a volta é bizarra isso aqui. Vá para os holofotes, todos agora. Cara, a gente perdeu já, né? Na volta não tem como, pô. Regra de sentina ou sumidor. Aos seus lugares. Olha, eu quero brincar. Pô, a volta é bizaramente bizarra essa volta aqui, hein. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Meu próximo ato será... Sublime. Pô, é porque a gente perde no Open, né, eu acho. Acho não, tenho certeza aqui, pô. Espera um pouco aí. Ué, muito forte esse sustador, cara. Muito forte. Só tem um bloco, né? O cara só no POMB e no outro lá já ganha o jogo, né? O cara não vai desenvolver, ou vai? Talvez ele desenvolva. Ele sabe que eu tenho um tibre, mas ele não vai desenvolver, não. Ainda mais que o cara tem mais carta ainda na mão. O meu espetáculo será inesquecível. Mais do que plateia, vocês são a expressão. Não dá não, pô. Não dá não, pô. Esse cara é... Esse cara é muito bom, pô. Olha lá, vamos contratar a Lia, né? Mais um deck, mais um deck de... E é isso aqui, prever, viu? Ei. É no stun agora, rapaz. Meu irmão, o que a gente vai stunar aqui não tá escrito, mano. Ó, a gente vai ganhar... Aí, pra recuperar gás. Esse aqui a gente ganhou. A gente vai ganhar no stun, vai ganhar no stun, vai ganhar no stun. Pô, aqui a gente bate só porque eu sei que não dá em nada, mas... A gente bate porque, né, é... Mais um pro tibre zupar. Mas, pô, esse deck aqui é mais um deck de canto da sereia que deve ser bizarro de forte, hein? Ok, mas, ó. A gente tá muito bom aqui no stun, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Dá pra fazer... Dá pra fazer a braba aqui, dá pra fazer a braba. Ó, a gente vem agora de estudante, né? É verdade. Pô, aí foi sacanagem esse aqui agora, hein? Pô, lixo. Beleza, canto da sereia, né? Vou dar o desintegrar aqui. Robux, ok, robust é o quê? Queimado. Queimado. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Ó, a gente vem de monitor, aí na próxima tem guinefalco com pirueta, pô. Pô, vai ser bom demais, velho. Melhor do que isso, só se eu comprasse um dinho na próxima, mano. Melhor do que isso, só comprando um dinho na próxima. Aí, aí não tinha como ser melhor do que isso, pô. Isso aqui também ajuda, hein? Ah, ajuda porque a pirueta dá um de dano, pô, melhor ainda aqui. Safe, safe. Crenca em dobro. Caraca, meu irmão, encrenca em dobro aqui, é forte, hein? Oi, oi, você também é nova? Eu sou a N. Vou ser especial. Você é a N. Tem o quê? Ó, tem guinefalco, orador das presas, depois pirueta, pô. Aí a N e o Upa, né? Depois o Tiburus vai vir cantando aqui. Upa, desintegrar não é nada mal, hein? E vai dar pra dar... Ah, não vai dar semana não pra isso, não. Ó, beleza, a N tá flipada, né? Já dá pra bater safe com ela. Vamos tentar machucar o máximo aqui pro Tiburus, assim, fazendo a raspa na próxima, né? O Tiburus tem que vir fazendo a raspa na próxima. Vou deixar essa carta gigante, acho que é o melhor que eu tenho a fazer aqui. Ó, já terei os blocos que matam a monitora, né? E a monitora vai crescer ainda mais, cara. E a gente tem um stun, ó. Pô, vai dar pra passar um dano do caramba agora, hein? Um dano gostosinho agora, hein? Pô, vai dar um dano macio aqui agora. Eu trago música e guerra. Eu trago música e guerra. Pô, esse aqui também bloca a monitora, né? Ó, eu só vou fazer isso aqui, chat. Eu não vou dar na cara. Eu preciso limpar o borde dele, né? Eu vou dar na cara sim, vai. Vou dar na cara sim aqui. Parece que vai ter sete de dano. O cara vai ter que blocar com 3-3, né? E o resto aqui tá... Caraca, mano. Olha o que o cara arrumou, pô. Olha o que o cara arrumou, pô. Brincadeira. Ah, mano. O cara ainda arrumou um skatista bundudo aqui, pô. Pô, na moralzinha. Aí é brincadeira o cara arrumar um bloco desse. Aí é pro cara com uma mana, pô. Pô, que mundo cruel é esse, pô. Pô, brincadeira aí, hein? Ó, agora vamos tentar ganhar na estudante, mano. Você não vai na... Tem que ir no estudo agora, né? O Chibris é bom que ele já consegue blocar esses caras aqui, 4-4. Levou interessantíssimo, importante. Pô, na próxima a gente já sabe que... Aí o Chibris vai cantar na próxima, né? Ó, já limpamos o olho. Ele não vai bater agora, né? Vai só tomar... Meu Deus, mentira isso aqui, velho. Olha esse combo, mano. Que bizarro esse combo, cara. Ei, na moralzinha aí, não tem como não. Olha esse combo, pô. Meu Deus do céu, velho. Olha esse combo, senhoras e senhores. Mano, que bizarra isso aqui, velho. Ei, na moralzinha, pô. Não tem como não. Olha isso aqui, pô. Pô, o Brasil tá vendo isso aqui, pô. Meu irmão, canto da série que fala, né? Mano, eu depois vou trazer esse deck pro canal, pô. Não tem como aí. Ai, foi bizarro, mano. Esse monumento com a carta do velho aí, não tem como, pô. Ai, não tem como não. Pô, pior que... Caraca, moleque, que dia que é isso. Eu só tô fazendo isso aqui por causa do desintegrar, né? Que demais. Pô, não tem como, velho. Esse cara é muito bom, mano. Ainda tem a Thalia pra clonar o monumento sim, pô. Pior que é verdade. Cara, na volta, a gente não consegue blocar isso tudo aqui, né? Pô, é muito dano, cara. Muito dano, pô. Tá maluco. É, rapaz. A ideia é o fim, mano. NG entregou. Tipo, ó. Pra ser sincero, eu nem acho que a gente ganharia, tá ligado? Mas o que me dói foi só ter perdido uma partida porque a gente... No boa, tá ligado? Aí isso foi meio triste, né? Mas é isso aqui, né? É isso aqui. Pô, descarte, a gente põe o Invicto. É... E lá, oi, Lúcia. A gente ainda perdeu um naquela que o cara... É... Pegou o fervor e depois, quando a gente não conseguiu comprar caminho dos campeões... E o Elidin, de fato, foi o elo fraco da nossa coleção, né? Infelizmente, é isso, rapaz. Ela não deu. A única tristeza aqui que fica é porque a gente perdeu uma série ganha, digamos assim. Que dava pra ter ganho. Mas é isso. 4x3, acho que foi uma das piores... Acho que foi uma das piores contendas que eu já fiz, né? Fazer o quê? E olha que a gente começou muito bem. Aí depois... Aí depois... Zandou o negócio. E aí...